O Instituto de Artes tem cinco graduações distintas, que são artes visuais, medialogia, música, teatro e dança. Ele é um instituto que tem abrigado ao longo de sua história de 35 anos pessoas que vêm do Brasil todo para cursar as nossas graduações em artes visuais, em música, em dança, em medialogia e artes corporais. Nós temos muito orgulho de ter um corpo docente que atua prática e conceitualmente, de trabalhar em uma linha horizontal, de modo próximo aos alunos, para garantir que a instrumentalização poética deles se faça para manter o nome do Instituto de Artes como protagonista. Nós temos disciplinas nesses cursos todos de graduação que são específicas para solicitar que o aluno faça projetos, que ele participe como produtor, que ele ajude na montagem de espetáculos, que ele ajude na montagem de uma exposição de artes, que ele trabalhe no figurino de determinada peça, profissional ou não, para realmente complementarem uma experiência de sala de aula. O nosso auditório recebe também a produção dos alunos, principalmente de música, de dança, de teatro, e que apresentam as suas produções coletivas ou individuais, derivadas de disciplinas ou então da graduação. Tem como uma potência uma formação muito sólida na área de poética, na área de criação, na área performática, digamos assim, em como atuar sendo um artista. Mas nós também temos bastante gente já dedicada às licenciaturas, que tem ocupado cargos, que tem ocupado lugares importantes na sociedade, desde as escolas primárias até as universidades públicas ou privadas do Brasil. Cada vez mais a produção cultural interessa para os nossos alunos, vem chamando a atenção e eles têm se destacado também nesse setor.